Música Mi é um bomba, quase a explodir Bote e tabe em fogas, vou crer Margulhar nemi Ni que é de ninguém que te dê fala de sentimento Mi é barigosa, mas um catamor da gente Vim devagar, sem descrevimento Cabo marra, quem é sentado é diferente Zizac, zizac, mamacita Ele que é bomba, chefe que ele come Mãe, perigosa, poderosa Roubo lá na pista, estrope no lugar Terrorista, bomba no lugar Mamma mia, corpo caliente Boa cadeira, ai mi gente Sabe naquele linha, bata é cheeseby Muita ponta, desbitensão Acelera o meu coração Bobo, móvel, mód-avião Cozboca, cedrão Controla, bocorpo, quita sem mais louco Vou credar, vou vendar Bota o meu coração Um tempo de esmoço Que nem dá pra dor Amanhã é manhã Que tenta ligar Mira, mas chica, coisa linda e só aguenta Basta, ele mexe com o lobo e um gasta bata quenta Volta, as mi tensão, móde ele quenta Basta, msa na zona, ela tá rata, tá rapenta Escuro e bela Cate mais pura do que ela Pero, tu sabes bem, eu te quero Tu corpo é diferente Tus besos cuestan moço Estou impaciente Volta, apontas, desbitensão Acelera o meu coração Bobo, móvel, mód-avião Cozboca, cedrão Amor 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 Ação de um coro Bombo, nove, nove, nove 1, 2, 3, 2, 3 Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba